Paz e groove pra você, esse é o canal Baixista Católico, eu sou Leandro Ferreira, vim com uma aula da música Noite Fria do Rosa de Saron, porque ela tem um negócio muito especial pra gente aqui, que é a afinação drop. Já ouviu falar disso? Essa música geralmente você não vai tocar na missa, mas é legal aí pra você tocar num grupo de oração, num evento, tá? É uma música muito legal, das antigas do Rosa de Saron, uma essência muito legal, letra, né? Vamos lá, o que a gente tem que fazer pra tocar essa música? Você vai ver que ela vai exigir da gente uma resistência legal aqui no piscato, legal? E tem uma coisa interessante nela também, que é a afinação drop, tá? Se você viu aqui no canal, tem a aula da Marcado Pelo Fogo, do Diego Fernandes, que é uma música que usa uma corda só afinada diferente, tá? Então, as cordas do baixo, a gente tem Mi, Lá, Ré e Sol. Significa que quando eu toco essa corda aqui, o esperado é que toque a nota Mi, se tiver afinada, né? Lá, Ré e Sol e assim sucessivamente. O que a gente vai fazer aqui? Lá na Marcado Pelo Fogo, a gente pegava a corda Mi e afinava meio tom, um tom abaixo, que era o Ré. Ficava soando o Ré. Aqui, eu vou pegar todas as cordas e vou afinar meio tom abaixo, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Vou lá, já tá afinado aqui, tá? Mas só pra você ver, ó. Sol vira Sol bemol, Ré vira Ré bemol, o Lá vira Lá bemol, e o Mi vira Mi bemol. Por que isso? Porque as notas que você vai tocar na música, ó, geralmente você vai ficar fazendo só isso aqui, ó. Entende que isso aqui é um Si bemol, mas como tá afinado meio tom abaixo, vai soar no lugar onde seria o Si aqui na casa, né? Então, eu vou falar Si, mas você vai entender que na afinação que eu pedi pra você, vai soar Si bemol, tá? Então, ó, Si, depois Lá, tá? Quatro tempos, um compasso cada nota. Sol e Mi. Esse Mi aqui, que na verdade tá soando um Mi bemol, né? É a corda Mi solta, ó. No baixo de quatro cordas não ia dar certo, não ia soar, tá bom? Eu ia ter que tocar o Mi bemol aqui, ó. Se você conhece o braço do baixo, ia ficar estranho, tá? Pra soar esse gravão, só se você dropasse ou tivesse um baixo de cinco cordas, ok? Então, esse é o começo da música, eu vou tocar um trechinho aqui pra você ver, ó. Só isso. Você fica nessa, você fica nessa até a parte do meu coração chorava, né? Entrou essa parte agora que é o E o meu coração chorava. É como se fosse um pré-refrão, né? Uma parte B da música. Pra onde você vai agora? Os acordes, né? Se você toca violão, eles estavam com Si bemol menor, Lá bemol maior, Sol bemol, tá? E o Mi bemol menor. Agora mudou, tá? Na parte do E o meu coração chorava é Si bemol menor. Eu tô fazendo Si menor aqui no braço porque tá com a afinação dropada. Lá. Beleza? O Ré. E o Mi menor. Tá? Então, ó. Si e o meu coração chorava. Ré. Mi. Depois eu volto pro Si, Lá, Sol. Que me pudesse fazer viver. Então a gente brinca aqui com o Fá sustenido, tá? Vou fazer uma vez. Aqui, ó. Então no Fá sustenido, ó. Sol, Fá sustenido, Sol. Tá? Então, ó. E o meu coração chorava. Eu dou uma passagem, uma passagem bem sutil, tá? Com o Dó sustenido aqui. Minha alma clamava. Corda Mi solta. Que me pudesse agora fazer viver. Vai embora, tá bom? Agora, a única novidade é, vai voltar no verso, né? Agora, quando esse segundo verso entra, você tem a opção, tá? Pelo que eu escutei, você pode fazer a mesma coisa que você fez no primeiro. Ou você pode fazer uma oitava acima. Que fica bem interessante, ó. Que seria... Si, Lá, Sol, Mi. Eu posso fazer o Mi aqui também, ó. Ó. Legal? Eu escuto o baixista fazendo dois ciclos no agudo. Uma oitava acima. Depois ele volta. Legal? Entrou e o meu coração chorava. Novamente entrou, tá? Essa parte. Agora entra a convenção, que é muito famosa nessa música, tá? Então entrou o fazer viver. Fazer viver. Nessa parte aqui, eu termino no Fá sustenido. Entrou o violão. A gente não toca. Só o violão. Na segunda vez a gente toca, tá? O que a gente vai tocar aqui, ó? Si, 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 si. Lá, si. Ré, si. Sol. Lá, si. Tá? Lá, lá, si. Ré, si. Lá, si. Legal? Si, 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 si. Lá, si. Ré, si. Lá, si. Depois. Sol, 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 sol. Agora entra a brincadeira boa aqui, ó. Tá? Então. Ré, dó, sustenido. Si, lá, sol, fá. Fá sustenido e o mi. Ré, dó, sustenido. Si, lá, sol, fá sustenido e mi. Beleza? Então, de novo, comecinha. Sol. Você termina no bicord aqui, no ré e no mi. Tá? Então, faça uma puxada aqui, ó. Legal? Agora entra o final da música que segue a mesma ideia do começo, tá? A minha saída. Só segura o dobro. Lá. Sol. Eu disse que o amor. Numa cruze. Tá? É o dobro. Um, dois. Dois compassos. Um, dois, três, quatro, dois. Depois entra e o meu coração chorava. E o meu coração chorava. Beleza? Você já tocou isso na música. E é isso. Só isso. Você já toca a música Noite Fria. Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Segue nas redes sociais pra dar um apoio. Beleza? Tem curso rolando aí também. Vou agradecer se você der esse suporte aí pro canal. Um abraço.